Pera aí, vamos checar esse vídeo pra um dia que vai ser bom de ser fã de Tekken, tá bom. Será que hoje é o dia? Tekken Project Presence Ou será que é o do Unreal? Get ready for the next battle Tekken World Tour is back Tá, beleza, tornei Segura o hype Tekken Ced, ó, balanceamentos Balanceamento no Tekken Ced Beleza Só falta ele se fechar que nem o Street Aí mostra um teaserzinho do oito Puta, imagina, mano Tekken World Tour 2022 Global Finals Caraca, estou investindo, hein Então Tá, fô Ah, essa musiquinha, adeus monetização Se bem que essa musiquinha eu acho que não dá ruim, não É Música in-game Música de cenário Na verdade, a... Da luta do Kazuya contra o... Rei Hatch, né Pre-update, 17 de algum de agosto Eita, pô, tá E aí Eita Cena clássica essa aí, hein Mano Tekken 1, o Kazoo jogando o Rei Hatch Olha esse gráfico, irmão Get ready... Ah, não, mano Mentira Mentira, vocês pararam Olha o Harada ali, véi Mano Eles fizeram o teaser, Caio Esse one That one That one Ah Caralho, tá fazendo Safada Caralho, caralho Mano Isso, isso foi um teaser Do próximo jogo Mano Mas e aí É, é, é Tag É Tekken 8 Meu filho, não importa Só sei que é um jogo novo Parece que não é um real Lá, ó Pode ser que seja Obviamente deve ser a mais nova Não sei se é a 4 ou a 5, né Mas Ali eles tinham mostrado O Unreal 4, né Mas Mano Pô, sério Acabou mesmo? Vocês vão deixar só Só Ei Ah, não, gente Pô Que maldade, véi Mano Tekken 1 Remake Será? Não Acho que não Não Não, cara Não, não Não faz sentido Se fazer remake De jogo antigo Assim, de luta Não Pô Não É mais fácil Eles avançar logo Entendeu? Pra um novo jogo Da franquia Mano Cara, vocês viram aquele gráfico Irmão Assim, faz sentido os caras Pensar no remake do Tekken 1 Porque eles mostraram o Tekken 1 Ali, mas Bom, parece que não acabou ainda não Mano Estão mostrando coisas ainda Será que já vai finalizar de uma vez E tal Não sei Vamos ver Mano Fechou de vez mesmo? Fechou Mano Twitter Twitter da bandeira não Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Ó, se vocês acharem alguma coisa Mano, o gráfico tá bonito pra caralho Já achei a imagem aqui dele, ó Mano O Jeff Tweetou o bagulho, Caião Peraí, deixa eu ver aqui Me mandem o link qualquer coisa Olha lá Olha o do Game Awards, Caião Ah, é esse que eu tô pegando aqui mesmo Vou mostrar pra galera Aqui, ó Mano Vamos o Tekken no Game Awards Caraca Caraca, irmão É, galera, ó Jeff Keighley No Game Awards Provavelmente foi ele, né Falou aqui, ó Get Ready Tekken Com essa imagem aqui, ó Que eles acabaram de mostrar pra gente Com esse gráfico Insano Aqui Então, sim É jogo novo É jogo novo Sim Agora, a gente não sabe exatamente Se é Tekken 8 Se é igual a Lance falou Tekken Tag Ou o que que é Mas é, sim O novo Tekken, mano Não tem como Porque o Jeff Keighley Postar isso daqui No The Game Awards No perfil do The Game Awards, né O que que ele tá querendo dizer? Dezembro vocês vão ter uma surpresa Da Bandai É Sacou? Caraca, irmão Que surpresa, hein Mano, o que que tá vindo, velho? Nossa, velho Assim E Olha só Pelo estilo do gráfico Eu vi até gente comentando aqui no Twitter Falando sobre Street Fighter 6 e tal Que O Ryu Ele não Como é que é? Ele não deu aquela juntada no pé Igual o Ryu Mas que parece sim Ser um jogo novo Entendeu? Mas é, cara Porque assim Eles fizeram aquela referência Do Do Tekken 1 ali Mas a gente reparar aqui, ó No fundo dessa imagem Não é a mesma coisa Eles só quiseram pegar Aquela expressão Do Do Kazooie E trazer aqui pra gente Nessa imagem Totalmente refeita Não real Entendeu? Exatamente Eles só quiseram pegar a expressão Saca? Eu não acho que seja um remake, não Eu acho que seja realmente Um jogo novo pra nós aí, cara Um Tekken 8 Um Tekken Tag Provavelmente um Tekken 8 Porque o Tekken 7 já tem anos Que tá remando E já acabou os passes de temporada Personagens novos e tal E como a gente viu ali Ele vai ter balanceamentos ainda E tal Vai ter o Tekken 7 World Tour No ano que vem ainda Porque assim Eles devem anunciar No The Game Awards Mostrar de fato Um trailer de anúncio do jogo E aí ele deve lançar No ano que vem E ainda assim Uma previsão de data Ele deve fazer que nem o Street Fighter fez Anuncia E aí marcam um período Do ano que vem Pra eles mostrarem mais pra gente Com gameplay E o caramba A4 aí E aí vai seguindo assim Pode ser que esse negócio lance Só pra metade do ano que vem ainda Sacou? Mas foto pro caralho, mano Eu não acho que é um remake Porque eu não sei se é efeito de luz Mas se você der zoom Na sobrancelha do Kazuya Tá com os cabelinhos brancos Tá, tá Aqui, ó Ah, não Isso aqui pode ser efeito de luz também, não? Isso aqui? Então Eu tô dando um zoom aqui Mas o reflexo começa depois Então Pode ser que seja Mas Não me parece, entendeu? Você dá a sobrancelha dele aí E aí Se não for efeito de luz Ele tá mais velho Aí é um Tekken 8 Ou Tekken Tag 2 2 não Cara, de qualquer forma, mano Na moral Nossa, foda Foda Ah, merda, velho Que da hora Os rumores aí eram verdadeiros Tivemos coisa nova de Tekken aparecendo, tá vendo? Os rumores eram verdadeiros Agora, meu filho Agora, meu filho É esperançosamente Pro The Game Awards, né? E aí, galera O que vocês acharam Dessa novidade aí? Comentem no chat Comentem embaixo Nos comentários também Tô aproveitando pra gravar um vídeo aqui, claro E aí Vamos lá, mano Vamos seguindo com as novidades aí E aí